Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, ele não falha, ele não falha não Não vivo pela vista, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então, Deus proverá, Deus proverá, olho para o alto então, vem o meu socorro sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Tu és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim. Mes vazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reina. Deus proverá. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus. 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 Apareça, que o Teu nome cresça Enche este lugar, enche este lugar Apareça, que o Teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é a Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é a Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça, que o Teu nome cresça Enche este lugar, enche este lugar Apareça, que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça, que o Teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Apareça, que o Teu nome cresça Vem me incendiar 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 Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti Espero em Ti Quando você sente medo Do Teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida cuido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido de ti Tu me dás a paz que recebe Todo entendimento humano E quando planejo me mostras Que é bem melhor o teu plano Com misericórdia Com misericórdia me cobres Derramando graça a mim Eu desconheço Eu desconheço Eu desconheço um outro amor Assim E ao meu respeito Eu sei que só tens Pensamentos ditais Por teu sacrifícios Por teu sacrifício Por teu sacrifício Hoje eu posso andar Sem olhar para trás Eu não compreendo O tamanho A bondade Que está sobre mim Eu desconheço Um outro amor Assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus traços existe um espaço para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansa Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa 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 Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo Eu sou, eu sou dono de tudo Eu sou Descansa, quem te prometeu eu garante Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansa, quem te prometeu eu garante Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Descansa, só precisas descansar Descansa, meu filho Só precisas descansar Descansa 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 Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folhas secam No vento sem direção Virar um mandarelho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas cortam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer O que fazer É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar acima de tudo É adorar acima de tudo Adore a Ele É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome É adorar a Deus acima de tudo É adorar acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar com Deus no mal É adorar a Deus no coração É adorar a Deus no amor É adorar a Deus no amor Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No Teu amor No Teu amor No Teu amor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Mas eu sei que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei E se eu cair E se eu cair Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A Tua mão A Tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Sozinho Eu não me sinto só Eu não me sinto só De medir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você mentir No que você mentir Vem me visitar Hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Novo Faz meu coração Arter de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim O novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Vem me visitar Vem me visitar Vem me visitar Hoje aqui Vem me visitar Eu quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Algo novo Faz meu coração Arter de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim O novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Eu quero viver Algo novo Eu quero viver Algo novo Eu quero viver Oh, oh, oh Eu quero viver Algo novo Vem me visitar Hoje aqui Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero esse sim Acabo cometendo Em meu ser militam carne e espírito Em uma guerra invindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne E reina Eu te peço Meu Senhor Vem me ajudar Pra falar do seu amor As multidão Eu te peço Santo Espírito Vem me guiar Me ajuda Senhor Fazer missões Manda Manda Vem me ajudar Sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi Na igreja primitiva Manda Avivamento Avivamento Sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Aviva Senhor A tua obra E no meio dos anos Vem te ficar Aviva Senhor A tua obra Manda Avivamento De convenção De convenção De almas Sobre este Brasil Me ajudas Me ajudas Senhor Fazer ruído Pra falar do seu amor Este mundo sem luz Que os homens reconheçam O sacrifício lá da cruz Que por amor Que por amor Passou Jesus Que a força do pecado Enfraqueça E nos corações Brota o verdadeiro amor Pois feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Aviva Senhor A tua obra E no meio dos anos Vem te ficar Aviva Senhor A tua obra Manda Avivamento De convenção De convenção De almas Sobre o meu Brasil Aviva Senhor Aviva Senhor A tua obra E no meio dos anos Vem te ficar Aviva Senhor Aviva Senhor A tua obra Manda Avivamento De convenção De almas Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil De tempestades E bonanças Não temo mais Ondas e ventos O que pra mim É impossível Pra Deus É só questão De tempo O mar é grande Eu sou pequeno Mas Deus não vai Te abandonar Isso é história Pra viver Experiência Pra contar Isso é Jesus A te moldar Está sofrendo Mas também Tá aprendendo Tá machucando Mas também Tá te ensinando Então Toda promessa Tem um tempo De espera Mas eu já decretou Vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus Que prometeu A promessa Está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho Está no chão Teu inimigo Não consegue Ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando Um sorriso Pra aquela noite Que você passou aflito O seu gemido Será substituído Por um hino De vitória Não cedo agora Não se limite Apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente O que está fazendo Por mais que hoje Você não esteja Entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso Te esperando Quando esse dia Raiar Está sofrendo Mas também Está aprendendo Está machucando Mas também Está te ensinando Então Toda promessa Tem um tempo De espera Mas Deus já decretou Vitória Nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus Quem prometeu A promessa Está de pé Somente espera Mantenha calma Não, não perca a fé Se o teu joelho Está no chão Teu inimigo Não consegue Ficar de pé Ficar tranquilo Deus está providenciando Um sorriso Pra aquela noite Que você passou aflito O seu gemido Será substituído Por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite Apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente O que está fazendo Por mais que hoje Você não esteja Entendendo O segredo é confiar O segredo é É descansar Tem um sorriso Te esperando Quando esse dia Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Quero andar pra sempre Em seus caminhos Contemplar a cada dia A sua famosura E te agradecer De todo o meu coração Por ter preenchido O vazio Da minha alma E me deixe o direito De conhecer a tua luz Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro Eu ouvi Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais Sem sua presença Em meu viver Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro Eu ouvi Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais Sem sua presença Em meu viver Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Pelo dia em que eu te conheci Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Por você Jesus Pelo dia em que eu te conheci Pelo dia em que eu te conheci Pelo dia em que eu te conheci Glória em que eu te conheci Glória a Deus Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Pedra e João Subiram junto a oração Na hora nona Foram buscar o Senhor Todos os dias Era trazido um varão Que era coxo Desde o ventre de sua mãe Há muito tempo Há muito tempo Era este seu estado Sempre estava ali sentado Carregado por alguém Necessitado Sempre estava ali ao lado Na porta do tempo Na porta do tempo Na porta do tempo Chamada Formosa Naquela tarde Algo ali aconteceu Chega os homens de Deus Que por ali Que por ali ia passar O coxo vendo Começou então gritar Me dê uma esmola Me dê uma esmola Pra eu me alimentar Pedro falou Pedro falou Com toda autoridade Não tem prata Nem ouro Não tem prata nem ouro Mas o que eu tenho Eu vou te dar Levanta e anda Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus A multidão Ficou tão maravilhada Com o milagre Ocorrido naquela tarde Pedro falou A toda multidão Foi o Deus de Abraão Diz aqui Jacó Que o nome do seu filho Jesus Cristo Vê glorificar Foi em nome dele Que o cego enxergou Foi em nome dele Foi em nome dele Que o morto levantou Foi em nome dele Que o paralítico andou Levanta e anda Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor levanta e anda No nome do Senhor Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado no nome de Jesus Aquele homem recebeu a luz Ele foi curado no nome de Jesus Eu podia ser melhor E fazer valer a pena a sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Mas só me diga que como filho eu sou Mas cuida de mim Mesmo sendo pobre pecador Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim A sua graça me constrange, me diminui Me faz ver como pequeno Sou igual, abençoado pelo teu amor Eu fui Eu podia ser melhor E fazer valer a pena a sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Mas só me diga que como filho eu sou Mas cuida de mim Mas cuida de mim Mesmo sendo pobre pecador Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim A sua graça me constrange, me diminui Me faz ver como pequeno Me faz ver como pequeno Sou igual, abençoado pelo teu amor Eu fui Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim A sua graça me constrange, me diminui A sua graça me constrange, me diminui Me faz ver como pequeno sou E como abençoado pelo teu amor Eu fui Eu podia ser melhor E fazer valer a pena a sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais O sangue que você derramou Eu não mereço o teu amor 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 Pela tua graça Pela tua graça Pelo teu favor Pelo teu favor Eu te agradeço Pelo teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Eu não mereço o teu amor Bendiz-me Bendiz-me, ó minha alma O Senhor Por tudo que te sei O que irás fazer Meu coração Alegre está Pra tua voz Pra tua voz Ouvi, Senhor E pra te adorar Meu coração Alegre está Pra tua voz Ouvi, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Pelo seu amor Pela tua graça Pela tua graça Pelo teu favor Pelo teu favor Eu te agradeço Pelo teu amor Pelo teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Quero sempre te louvar Seja aqui onde for Eu nasci pra te adorar Meu Senhor Quero sempre te louvar Seja aqui onde for Eu nasci pra te adorar Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim Meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim Meu Senhor Eu nasci pra mim Eu nasci pra mim Eu nasci pra mim Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar E esse alguém Esse alguém Eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo Que veio me socorrer E esse alguém Eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo Que veio Que veio me socorrer Ouço tua voz Bem pertinho de mim Dizendo Pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Falar Sinto o poder De Deus E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Falar Sinto o poder De Deus Ao levantar Eu me sinto reforçada Sinto mais forças Pra seguir minha jornada Em minha lâmpada Mais uma gota pingou Do óleo santo do Senhor Para mim ungir Em minha lâmpada Mais uma gota pingou Do óleo santo do Senhor Para mim ungir Ouço tua voz Ouço tua voz Bem pertinho de mim Dizendo Pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Falar Sinto o poder De Deus O poder De Deus Ouço tua voz E ao sentir Eu comecei a chorar Eu comecei a chorar Em línguas estranhas Falar Sinto o poder De Deus Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri Elevo os meus olhos para os montes De onde me viraram meu socorro Meu socorro vem do céu Meu socorro vem de Deus Ele é meu guarda fiel Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Ele foi com José Naquela prisão Com Sadraque e Mesaque A B de negro Naquela fornalha Com Ele estava Deus Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Se passares pelas águas Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras Não vai se afogar A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Daniel Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Israel Ele é o guarda fiel do seu povo É o Deus todo poderoso Não vai se afogar